O Plã canta o Deca Sílabo que diz o seguinte O visor como tela de TV O teclado acessível como book Pra maiúsculo ou minúsculo é caps look Pra mandar imprimir é ctrl p Com os micros Samsung LG E os programas que a Apple financia A indústria da datilografia nunca mais vai fazer Macnollivet E o planeta movido a internet é escravo da tecnologia Quem se pluga em milésimo de segundos Se conecta ao portal e seus acéclas Basta apenas tocar numa das teclas Que o visor nos transporta a outros mundos Desde a terra dos solos mais fecundos Ao espaço onde o vácuo se inicia Quem formata depois cola, copia E prende o mundo na grade de um disquete O planeta movido a internet é escravo da tecnologia A indústria se autodestruindo Descartou o compacto e LP Veio o surto da febre do CD E DVD mal chegou, já está saindo MD não há mais ninguém pedindo No adate gravar ninguém confia Fita bassa, fita em pouca serventia E ninguém quer mais nem ver videocassete E o planeta movido a internet é escravo da tecnologia Brasil Sat é mais uma criação Que nos nossos vizinhos deu insônia O Silvan espiona a Amazônia Evitando que haja outro espião É por via satélite a transmissão Que não tem transmissão por outra via Uma antena sequestra a sintonia Pra DirecTV e Skynet O planeta movido a internet é escravo da tecnologia Transatlânticos no mar fazem cruzeiros E pelos micros das multinacionais Hoje tem conferências virtuais com os executivos estrangeiros O e-mail é correio sem carteiros Tanto guarda mensagem como envia Os robôs usam chip e bateria E videogame é brinquedo de pivete E o planeta movido a internet é escravo da tecnologia Cibernética na prática e no papel Deixa os seres online e ganha em bop Com o Word tem palma e laptop E ainda mais PowerPoint e Excel É possível quem mora em Israel Pelo menos teclar com a Bahia Se os autômatos ganharem rebeldia Tenho medo que a máquina nos delete O planeta movido a internet é escravo da tecnologia Pra prever terremotos e tufões Os sismógrafos tem números numa escala E o trem bala é veloz como uma bala Numa linha arrastando dez vagões No Japão e na China as construções já suportam tremor e ventania Torre, ponte, edifício, rodovia São perfeitos do jeito da maquete E o planeta movido a internet é escravo da tecnologia Nosso pouso na lua foi suave Um robô foi a Marte e se deu bem Estão querendo ir ao sol Mas o sol tem de calor um problema muito grave Mas a NASA não tem espaçonave Que suporte essa carga de energia Se for feita de fibra se desfia E de alumínio o monstrengo se derrete O planeta movido a internet é escravo da tecnologia Motorola trocou técnica e conselho Nokia e Siemens galgaram patamares Já estão fora de moda os celulares Que tem câmera e visor infravermelho Reduzindo o tamanho de aparelho A Pantec fez mais do que devia Que a memória de um chip não podia ser mais grossa Que a lâmina de um gilete E o planeta movido a internet é escravo da tecnologia Hoje a Bombardier não fere as leis E Embraer é mãe de sênicas e tucanos Invisível aos radares há dois anos Já existe avião que a Sukhoi fez É da NASA o XA-43 Que voando tem mais autonomia Um piloto automático opera e guia O Airbus e o 747 O planeta movido a internet é escravo da tecnologia Aplausos